e aí o pessoal tô fazendo esse vídeo aqui para vocês mostrar aqui ó essa peça eu acabei desenformar ela agora olha só a naturalidade dessa passa dessa peça pessoal seja real comigo pessoal aonde você encontra uma prótese brasileira que você aprende pode me fazer um desafio comigo que qualquer curso tá aonde você aprende ó fazer uma peça nesse nível olha só o nível dessa peça pessoal olha só a distribuição desse cabelo olha só essa peça aqui ó ó lisa lisinha ó lisinha sem quiser um fiozinho aqui para incomodar o seu cliente outra olha a espessura dessa pele e olha isso aqui pessoal olha a espessura dessa pele aqui olha isso eu não cortei não de acabamento para você ver que é real olha o meu dedo lá ó a transparência olha a transparência dessa peça olha a espessura olha só menos acho que se tiver dois milímetros aqui é muito muito difícil tem mais mais do que dois milímetros aqui olha isso olha a qualidade dessa peça olha lá ó pessoal ó meu dedo ó ó colocando aqui na mão eu tô impressionado com essa nova técnica a gente estamos agora fazendo das fabricação das nossas prótes capilar e todos os nossos alunos vão aprender a fazer isso aqui ó pele finíssima finíssima igualzinho importação tá olha só isso aqui não pode ser importada não tá fabricada aqui na ré aqui com real estate fala fernandes ó na flex borré acabei de tirar agora do molde olha só olha essa pele olha só isso pessoal com o cabelo lá tá ó tô pegando bem profundo para vocês verem que não é jogo de imagem não vou editar o vídeo para vocês verem que é real isso aqui ó ó real ó ó ó ó ó tá vendo e lá cidade da peça olha só a distribuição desse cabelo cabelo brasileiro que é maravilhoso né e olha só distribuição olha só como fica bem injetado com a nossa máquina então isso aqui é o que os nossos alunos estão aprendendo a fabricar aqui ó o nosso curso tá nosso curso é que todo mundo já conhece é uma gente já bem reconhecido na no mercado olha isso ó e olha só a transparência dessa peça pessoal é incrível ó isso é uma prótese injetada você dá para acreditar nisso dá para acreditar pessoal olha uma peça dessa a qualidade desse material só aqui comigo viu pessoal tô muito feliz que a gente tá conseguindo agora trazer um produto inovador e exclusivo no Brasil e isso aqui não existe no Brasil não tem e eu já eu faço um desafio com qualquer um no Brasil fabricação brasileira de prótese não existe olha só isso aqui é os nossos alunos vai aprender exclusivamente porque quem faz o curso que a gente já já é exclusivo né no mercado já consegue levar um trabalho totalmente diferenciado olha só show de bola